Bebe na cena, nego Só Deus conhece o meu coração Receba a minha oração Só Deus conhece o meu coração Receba a minha oração Na tua diretriz eu quero ficar Na tua presença continuar Só nos teus atos que eu quero morar Quando andava sem rumo te clamando me disseram que Ele não vai mais te responder Pra que essa oração? A verdade mesmo é que Sem ti eu não consigo mais viver Na tua presença que tá o meu prazer Te adorar foi pra que eu nasci Morada em mim tu podes fazer Só Deus conhece o meu coração Receba a minha oração Na tua diretriz Eu quero ficar Eu só tenho o meu coração 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 Obrigada.